Fala galera do YouTube, galera gamer que nos acompanha aqui pelo nosso canal, Gameplay World RP, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, vai deixando sua inscrição aí no canal se ainda não é inscrito, ativa também o sininho de notificações para não perder nada e visite as nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Pois é, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre ele, o Xbox Series S, e colocar em pauta mais uma vez o Xbox One X com outro tema. Por que será que mesmo o Xbox Series S sendo mais poderoso em hardware do que o One X, ele faz resoluções tão menores e os gráficos parecem ser inferiores? Bem pessoal, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Muitas pessoas têm pego aí o Xbox One X ou o Xbox Series S depois, trocou de console, ou seja, tem usado vários métodos aí para poder fazer comparações entre os dois consoles com relação aos jogos. E mesmo o Xbox Series S sendo aí mais poderoso, principalmente em CPU e GPU do que o One X, a gente percebe até mesmo por informações da mídia especializada que as resoluções estão bem inferiores. E até mesmo graficamente os jogos não estão ficando melhores do que no One X. E por que será que isso está acontecendo? Bem, para você que ainda tem dúvida se o Xbox Series S é mais poderoso do que o One X, eu vou deixar aqui em cima uma tagzinha aí, um cardzinho, para que vocês possam acessar o nosso vídeo, onde eu explico passo a passo detalhadamente esse assunto. Inclusive vou até colocar um pouquinho aí, uma palhinha para vocês, onde eu mostro ali um gráfico com a contagem dos Teraflops ali do One X, depois eu mostro a contagem dos Teraflops do Series S, explico certinho como é feita essa contagem, e depois eu vou para uma espécie de diagrama, onde eu faço ali uma amostragem para vocês da superioridade do hardware, da tecnologia RDNA 2 com relação a GCN, RDNA 2 que é do Series S e GCN que é a do One X. E aí nós chegamos à conclusão que só em tamanho de CU, levando em consideração esse aumento, o Series S ele teria 6,5 praticamente, 6,5 Teraflops comparado com o One X. E se eu for falar de desempenho ele teria até mais, então um console que tem 4 Teraflops, só em tamanho de CU ele equivale 6,5 se comparado com o One X, se colocasse a arquitetura do Series S em cima do One X. Então ele seria mais poderoso em Teraflops. E para a gente entender, porque mesmo assim o Series S não está fazendo a lição de casa, digamos assim, a gente precisa entender diversos pontos. Primeiro deles eu diria que é a proposta do console. O Series S é um console de entrada para a nova geração, eu já falei isso em vários outros vídeos. O Series S é um sucessor do One S e o Series X é um sucessor do One X. Então a gente não pode exigir que um console que é sucessor do One S seja superior também ao One X. Então a gente não pode ficar com esse tipo de exigência, na minha opinião, visto que o Series S é um sucessor do One S, outro console, não tem nada a ver. A gente tem que exigir do Series X que faça muito mais bonito do que o One X. Mesmo o Series S sendo mais poderoso do que o One X, a gente não pode levar muito em consideração isso. Outra coisa importante da gente entender é que os consoles, mesmo sendo com proposta 4K, como é o caso do Series X, do One X, eles não fazem 4K em todos os jogos. O One X mesmo, o pessoal fala 4K, 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 mas o One X tem muitos jogos que rodam a 1800P. Não chega num 4K nativo, a 2.5K. E eu vou deixar aqui também num cardzinho, este vídeo que eu fiz aqui no canal, pra que vocês entendam que nem o Series X, nem o PlayStation 5 estão fazendo 4K nativo em tudo. Em grande parte das vezes, sendo a proposta desse console pra 4K, você vai ter ali um 4K dinâmico. Então você vai ter momentos que você fica em 4K nativo, mas aí tem momentos de grandes áreas de vegetação, de mundos abertos, que essa resolução cai pra 2K, 2.5K, 1800P, ou seja, essa resolução fica oscilando. Então quando a gente vê muitos jogos aqui, no Mininão, no Series S, oscilando ali, 900P, 1080P, as pessoas só vão lá na menor resolução, né? Nossa, 900P, mas não vê que ele chega também em 1080P em muitas partes do jogo. Então já vão logo no pior. E quando vão falar do console 4K, pra eles fica tudo em 4K, né? Nativamente, a coisa mais maravilhosa do mundo, mas não é assim. E aí é onde eu chego no ponto que é uma injustiça muito grande com relação a esse menino aqui. O Xbox Series S é um console muito injustiçado. E quem critica ele duramente, na minha opinião, vai se surpreender muito com esse console. E aí agora é onde eu quero chegar no ponto-chave desse vídeo. Por que o Series S não está fazendo aí melhor que o One X, sendo que ele tem um poder maior de hardware? Não só de GPU, mas de CPU principalmente, né? 3,6GHz de CPU. E aquele mesmo cara que critica a resolução de 900P do Series S, ele não vê que muitos jogos fazem 1080P, cravado, sem oscilação, com 120FPS. Você sabe o que é 120FPS? A Microsoft poderia muito bem otimizar esse jogo, ou a desenvolvedora, pra que ele tivesse um modo de desempenho maior, 120FPS, e um modo gráfico, que é o que acontece muito no One X. Quando você coloca no modo gráfico, 4K nativo, aquele 4K dinâmico, muitas vezes, tua resolução cai lá, teu desempenho, na verdade, cai lá pra 30FPS, muitas vezes, 45FPS. Agora, imagine se a proposta desse meninão aqui fosse rodar a 30FPS. Você acha que não faria pra trocar? Ou melhor, imagine esse jogo que roda aí a 120FPS, 1080P, cravadinho, como é o caso do Halo Master Chief Collection, se a Microsoft otimizasse ali o jogo pra que ele ficasse a 60FPS. Será que ele não iria a um 2K nativo? Pois é, pessoal, o fato é que o Xbox Series S é um console que está início de geração. As desenvolvedoras ainda estão trabalhando em cima desses hardwares de nova geração, se descobrindo. Olhe para os jogos no início da geração, por exemplo, do Xbox One. Vamos fazer uma comparação? Dá uma olhada no Forza 5, que lançou lá no Xbox One. Agora dá uma olhada nesse mesmo Xbox One, não é no One S nem no One X, não. No Xbox One, o Forza Horizon, rodando. Olhe aí lado a lado a diferença de ambos os jogos. Vocês acham que isso não vai acontecer no Series S? Quando as desenvolvedoras pegarem a manha de trabalhar nesse console aqui, e no Series X, no PlayStation 5, aí vocês vão ver realmente o poder bruto desses consoles. Pois os jogos que estão aí fazendo 900P no Series S, são jogos que são de geração anterior, otimizados para a geração anterior. E é muito difícil você pegar um jogo, mesmo otimizado, e passar para essa máquina aqui. É muito mais fácil você trabalhar em cima dela, para extrair o máximo dela. Então pessoal, fica aí minha opinião, meu ponto de vista, do porquê que o Series S não está fazendo resoluções, ou até graficamente, melhor do que o One X. Porque o One X já tem aí 3, 4 anos aí de geração, e tem muito jogo otimizado unicamente para ele. Já esse aqui, o futuro é que vai dizer o poder computacional que ele tem. Um grande abraço, se inscreva no canal, valeu, fui!